Fala Tio Chico, boa noite, tudo bem? Oi Matheus, boa noite. Matheus por aqui mais uma vez. Oi Lindão. Tio Chico, tô precisando de Fufu Mentor, cara. Já até conversei com um amigo meu aqui, ele falou, cara, começa a dar baixa e tal, mas eu tô apaixonado por uma moto que eu... Procurando uma LX, acabei achando, pensando pelas Royals, né? Que foi a Interceptor. Cara, que moto linda. Eu não tô conseguindo lidar, cara. É linda. Aquela que é cromadinha, né? Tá aqui cromadinho. Tô vendo aqui as fotos. Cara, linda, perfeita. É linda. Essa é 2020, já é usadinha. E o cara tá pedindo 23,900, né? Não tenho tanta experiência, né, tio, com moto. Tirei a carteira, depois andei poucas vezes. Antes de tirar, já andei mais, né? Mas depois de tirar, andei pouco. Meu trajeto, como eu já falei aí, seria de rodovia, né? Mais ou menos uns 40 quilômetros, ou seja, 80 quilômetros por dia. Já vi review de valor de peça e tudo mais. Pneu dela, que é um pouco mais caro, possui a área 18. Filtro de óleo, que é caro pra caramba também. Mas acredito que conseguiria caber sim no orçamento. O que você me manda aí, tio? Pra andar na rodovia, não pode andar tão lentinho, senão os carros te levam, né? É, acredito que uma 350 atenderia, ou até a própria Himalaia atenderia também. Mas ela tá praticamente pelo mesmo valor da Himalaia, aqui em Brasília, né? É, pode me dar alguma recomendação, tio? Tenho que tomar o fufu mental mesmo e largar isso aí e nem ver amanhã? Ou será que valeria a pena? E até pra explicar o momento que eu tô, tio, tenho tido muitos compromissos ultimamente. Tem sido ruim ter que pegar bastante ônibus, né? São viagens demoradas, praticamente uma hora e meia de ônibus aí só na ida, mas uma hora e meia na volta. Às vezes eu saio de uma cidade que é o Valparaíso, vou pra Brasília, no centro. Depois venho pro Gama, que é uma outra cidade aqui no entorno de Brasília. E tem sido ruim, cara, fazer esse percurso. Muitas vezes na volta, acaba o meu compromisso tarde. Tenho que voltar de Uber, sai um pouco caro, no mínimo 15 reais aí pra voltar até pro Valparaíso, pra casa. E tem sido ruim, tio. A passagem aqui aumentou, tá quase 9 reais do Valparaíso pra Brasília. 5,50 a Brasília pro Gama e mais 5 e uns quebrados também pro Valparaíso, ou seja, quase 20 reais de ônibus, né? Pra fazer esse percurso aí. Fora o desconforto. As horas que eu perco aí no transporte público, né? Aqui não tem possibilidade de metrô. Enfim, estou precisando desse meio de locomoção. Eita, amiguinho Matheus, hein? Acabou de tirar a habilitação, já que é uma moto de 47 cavalos, hein? Presta atenção, antes de eu falar, ouça esse recadinho muito importante pra você, Matheus. Nenhuma falta de dinheiro, vai te evitar a falar com ele, ó. Os Tik Tokers! Do inferno! Conhece os Tik Tokers do inferno? Entendeu? Você vai aprender a fazer a dancinha do Tik Tok lá no inferno, viu, Matheus? É sério, você pode fazer qualquer história de tristeza, dizer que tá caro, que você, ó, meu Deus, tá longe. Você não vai... Meu coração é de gelo. Entendeu? Mas tudo isso pensando pra você não se juntar com um acomunado lá no mochila de criança. Ouve mais um pouquinho. Só um dedinho. Só um dedinho. Seguinte, Matheus, vou até deixar a musiquinha aqui, porque é gostosa de ouvir, né? Vou botar até o volume mais baixo. Aí é o seguinte, ó, presta atenção, Matheus. Você, você deve estar com o coraçãozinho apertado, né? Porque você quer a moto. Você não sabe andar de moto direito. Você acabou de tirar a habilitação, né? É difícil poder convencer os jovens a evitar irem pro inferno. Mas eu vou tentar te dizer. Cara, essa moto, ela pesa 200 quilos. Ela tem 47 cavalos. Você não sabe andar de moto. Se você cair nessa moto, amiguinho, essa moto, ela tem um seguro caro, manutenção cara. Olha, só um filtro de ar dessa moto custa 200 contas, tá? Tudo é caro nessa moto. O seguro dessa moto, eu tenho, tá? É o mais caro que tem daqui que eu tenho. Um dos mais caros, proporcionalmente. Das Royals, o mais caro que tem. Imagina você, na rodovia, não sabe andar de moto direito, com uma moto de 200 quilos, 47 cavalos. Mas, claro que você vai ouvir de um outro, se você procurar a opinião de outro produtor de conteúdo, que não liga. Ele vai dizer, ah, vai. Moto é isso aí. Não dá ouvido pra esses caras que não querem que você cresça na vida. Não, eu quero que você não vá pro inferno. Entendeu? Então, não, não. E outra coisa, você não sabe nem andar de moto, já quer ir pra rodovia, Zé. Você vai morrendo, Matheus. Vai pro inferno. Aí sua mãe e seu pai vão receber seu corpo num saco preto. Você quer isso? É melhor você aprender primeiro a andar de moto, pra depois você dar um passo maior. Pega uma moto de 20 cavalos. Pega a Hunter, Meteor. Tem a Hunter, vai lançar agora a Hunter. Aí, roda na cidade. Pô, tio Chico, mas eu pôr uma moto e não vou pegar a rodovia. É, é. Pra você sobreviver. Moto é o veículo mais perigoso do mundo. Cara, presta atenção. É linda, eu tô vendo aqui, é linda. Mas a tentação é essa, entendeu? Primeiro você tem que aprender. Depois você vai e pega a moto e roda. Não pule etapas. Eu tô te falando pra te dar... Pra querer você ficar vivo. Mas te garanto, cara. Se é uma moto que cai em cima da sua patinha, você perde a patinha. Se você voar, você pode ficar até sem mexer as patinhas. Já pensou nisso? Moto não é brincadeira, cara. É muito bonita. Mas se você parar uma zorra dessa sem saber como parar, você vai se lascar. Entendeu? Não espere qualquer condescendência minha. Ah, porque é muito doloroso, é muito... É caro. Pegue seu Uber e aprenda a andar de moto. Daqui a um ano, você rodando de moto todo dia. Aí você vai lá e pega e dá o upgrade. Mas agora, eu não faria isso, tá, amiguinho? Eu tô dando... Ó, é aquela dica de pai pra filho, tá? Quem não ouve conselho, ouve o quê? Coitado. Então, vai por mim, viu, Matheus? Um beijo. Não leve pro coração. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Legenda Adriana Zanotto